Oi, eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou em Campinas, interior de São Paulo, com o SUV chinês importado, o primeiro de sete lugares, 100% elétrico. A BYD, ou BID, como você preferir pronunciar, é uma marca ainda pouco conhecida no Brasil, lá na China ela surgiu em 1995, ou seja, é uma marca nova, não tem nem 30 anos, mas já é considerada uma das três marcas de maior valor na indústria automotiva mundial. Só perde para a Tesla, que é a número um, a marca mais valiosa do setor, e fica atrás também da Toyota, a segunda marca mais valiosa, a BYD já aparece em terceiro lugar. Lá na China, ela surgiu justamente produzindo baterias para carros elétricos, placas fotovoltaicas, veículos de grande porte, caminhões, ônibus, colheitadeiras, todos, todos esses veículos alimentados por bateria. Aqui no Brasil, chegou em 1995, justamente produzindo chassi para ônibus elétrico. Depois, sua segunda fábrica por aqui, já foi para a fabricação das placas solares. E agora, mais recentemente, inaugurou uma terceira fábrica, onde produz baterias de íon de lítio. Mas, o TAM já vem com o diferencial, traz as baterias ali no assoalho do carro, só que essas baterias são de fósforo, ferro e lítio. São as famosas baterias blend, em formato de lâminas, consideradas mais seguras. Até a Tesla já disse, vai fazer carro elétrico, utilizando esse tipo de bateria, e a fornecedora vai ser a própria BYD. Ou seja, a chinesa BYD já tem o aval da Tesla. Roda a vinheta, que eu tenho muita coisa ainda para falar do novo TAM, o primeiro SUV 100% elétrico que chega ao Brasil sem concorrente direto. Diferente da Great Wall Motors, a GWM que já tem fábrica no Brasil, em Iracemápolis, interior de São Paulo, e logo, logo está começando a produzir carro híbrido e elétrico por aqui, a BYD ainda não tem previsão de fabricar no Brasil os seus híbridos e elétricos. Por enquanto, os modelos chegam importados da China. O primeiro a desembarcar no Brasil, agora no comecinho de 2022, foi o TAM, o SUVão de sete lugares, zero emissão. A marca não perdeu tempo, já lançou também o sedã, o RAM 100% elétrico, super bonito, que já foi batizado de Tesla chinês. Ambos estão acima dos 500 mil reais, não tem jeito, carro elétrico é caro, ainda mais carro de luxo. A BYD está apostando no topo da pirâmide. Eu não consegui ir, não pude ir no lançamento do sedã, mas em breve, logo, logo, eu trago ele também para o canal. O carro está muito bonito, vale a pena fazer o vídeo. Gente, TAM chega por R$ 520 mil, versão única, pacote fechado, sem opcionais, cinco opções de cores, super luxuoso, o acabamento é de primeira, a lista de equipamentos é recheadíssima, super completa, e o desempenho dos dois motores elétricos, um em cada eixo, é de carro esportivo. Juntos, eles oferecem potência combinada de 517 cavalos, são 69 quilos de torque. Ave Maria! É mais potente que muita picape média por aí, isso com motor elétrico. Quem diz que carro elétrico não tem graça, nunca dirigiu, não sabe o que está falando. Aqui você tem torque instantâneo, para e imagina, 69 quilos de torque instantâneo. Pisou, responde de imediato 0 a 100 em 4.6 segundos. Você tem desempenho realmente de carro esportivo, abaixo dos 5 segundos. E como não poderia deixar de ser, a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 186 km por hora. Mas por que limitar, Gil? Porque é carro elétrico, todos eles têm velocidade máxima limitada para preservar a autonomia. Vamos falar de autonomia, que é assunto importante para carro elétrico. Pelo PEV, pelo Inmetro, o TAM consegue fazer uma média de 437 km pelo WLTP, ou seja, no circuito misto. Rodando apenas na cidade, a autonomia já sobe para 472 km, onde você utiliza mais o freio e a energia gerada é utilizada para carregar a bateria. Na estrada, onde você utiliza menos o freio, a autonomia cai para 395 km. Gil, e a garantia? Para tentar conquistar o público brasileiro, para passar uma confiança maior, a BYD está oferecendo 5 anos de garantia. E o jogo de baterias tem 8 anos de garantia, sem limite de quilometragem. A BYD arrasou no quesito garantia, por quê? Essa bateria Blade, ela tem vida útil de 3 mil recargas. Você multiplicando pela autonomia de 434 km, vai dar mais de 1 milhão e 300 mil km rodados. Tudo isso está dentro da garantia de 8 anos, da bateria, sem limite de quilometragem. O TAM elétrico é um SUV de alto desempenho, super bem equipado, luxuoso, cheio de qualidades. Mas e os pontos negativos, Gil? O primeiro é a marca. A gente sabe que o brasileiro tem preconceito com a marca chinesa, ainda mais uma marca desconhecida como a BYD. São poucas as lojas abertas no Brasil. Eles pretendem inaugurar até o fim do ano um total de 35 lojas, mas por enquanto ele é vendido em poucas concessionárias autorizadas, a maioria delas no sul e no sudeste. O segundo ponto negativo é o tempo de recarga. Muito embora essa bateria Blade seja considerada de última geração, já é uma inovação mais segura contra acidentes, ela tem um tempo de recarga muito longo, especificamente aqui no TAM. Em um ponto de recarga rápida, de corrente contínua, que são aqueles que você geralmente só encontra em rodovia, que são mais difíceis de achar, mais raros no Brasil, ele demora 1 hora e 20 para dar uma carga completa no jogo de baterias. Ou seja, para viajar com esse carro, você vai precisar se planejar bastante, não vai ter margem para erro. E em casa, com o Allbox doméstico, ali com a voltagem 220 volts, com corrente alternada, ele demora até 15 horas para dar uma carga completa. Tudo bem que você não vai precisar esperar as 15 horas completas. Toda noite você carrega um pouquinho, utiliza os horários da madrugada, que tem o valor mais barato, a bandeira mais barata. Gil, quanto que eu vou gastar para carregar a bateria? Como eu já disse, a capacidade aqui é de 86.4 kWh. Você gasta no Brasil, em média, R$ 1,00 por kWh. Para dar uma carga completa, você vai gastar aí mais ou menos uns R$ 86,00. B-YD, tampa, rudão, grandão, olha a frente, super robusta, capô vincado, o logo bem discreto, a grade é dividida em dois elementos, aqui bem estreitinho, o friso é fosco, acetinado, depois você tem uma grade bem grande, com abertura para a ventilação do ar-condicionado e também para ventilar o controlador de calor da bateria. Conjunto óptico, full LED, muito bonito, você tem aqui o DRL, três globos, três projetores, mais detalhe cromado. Na parte de baixo você não tem neblina, ou seja, fica tudo no jogo principal. Aqui você só tem o aplique no cromado acetinado, sensor dianteiro de estacionamento, aplique cromado na grade, aqui o radar das tecnologias semi-autônomas. Já destaco para vocês o vão livre de 15 centímetros apenas. Como o carro é muito grande e muito pesado, eles provavelmente balancearam aí a altura livre em relação ao solo, para não ficar nem tão baixo, nem tão alto, para ele agarrar no chão. Como a bateria é muito pesada, ajuda também a assentar, a ter uma suspensão mais colada no chão. Carro grande, pesado, tem que ficar de olho, a engenharia não dá bobeira. Bom, roda, aqui nós temos um rodão, aro 22 polegadas. Gente, que fica bonito, fica! Ainda mais no preto brilhante. Só que o perfil do pneu, ó, é bem baixo. No test drive, eu digo para vocês, se prejudicou o conforto. Pneu de perfil baixo, geralmente você sente mais a buraqueira. Olha o disco de freio, freio a disco nas quatro rodas. E na dianteira você tem o adicional dos freios Brembo, marca italiana. Gil, por que colocar o Brembo só na dianteira? Mais uma vez, o carro é muito pesado, muito grande, alto. Quando você acelera, ele tende a decolar, não é isso? A frente levanta. Mas quando você freia o bichão, o nariz tende a abaixar. Então você tem que ter um super jogo de freio para fazer, para controlar essa dinâmica. O carro é muito potente, precisa ter um jogo de freios poderoso. Olha o tamanho disso aqui, gente, quase 5 metros. São 4,81 metros de comprimento, com 2,82 metros de entre-eixos. Você tem a área envidraçada, toda no cromo. Detalhe cromado também nas maçanetas. A parte frontal pintada na mesma cor da carroceria. A barra de teto é integrada no prata acetinado, mais LED na terceira luz de freio. Antena estilo barbatana de tubarão. Aqui você tem o conjunto óptico de lanternas também 100% no LED, atravessando toda a traseira. É cada vez maior a tendência de colocar essa barra interligando as lanternas. Várias marcas têm utilizado desse recurso, algumas sem acender. Aqui na BYU-ID você tem ela acesa também no LED. Eu só não curti muito esse Build Your Dreams aqui escrito. Podia deixar só BYU-ID bem discreto, né? Deixar o bem grandão, construa seus sonhos. Você vai encontrar essa inscrição em vários lugares do carro. Não tem problema, lá no interior está bem discreto. Aqui eu achei que ficou chamando muita atenção. EV, elétrico e veículo, ou seja, veículo elétrico. E aqui a assinatura TAM. Para-choque tem esse friso cintilante para dar uma quebrada no preto. Refletores nas laterais, sensor traseiro de estacionamento. Câmera de ré 360 graus, bem discreta. Embaixo uma luz de ré bem grande na parte de baixo. E carro elétrico que não tem escape. Lá vem eu, cheia de sacola. Estourei o cartão no shopping. Estou com as mãos ocupadas. Mas o porta-malas, você vem aqui, ó. Tem um sensor, gente. Não sei exatamente onde que é. Olha ele. Olha ele. Demorou, mas abriu. Não vou dar ponto não, viu? Tem que ser de primeira para ganhar ponto. Você abre a tampa no sensor, na chave ou pelo botão no interior. Aqui você tem aquele famoso ponto negativo dos carros de sete lugares. Todos eles têm esse pênalti. 235 litros apenas na configuração sete lugares. A maioria dos carros, inclusive, tem um espaço de bagagem ainda menor. Aqui, 235 é quase um porta-malas do Peugeot 208, um compactozinho. Rebatendo a terceira fileira, que você tem aqui manual, não tem regulagem elétrica nesse preço. Era bom ter elétrica, né? Mas de toda forma o manual está bom, funciona super prático, cômodo. Rebatendo a terceira fileira, você já ganha, já sobe para 940 litros. Você fica aqui com esse super porta-malas. Rebatendo também a segunda fileira, aí já vai para 1655 litros. O acabamento aqui é que é o diferencial. Você tem toda a base e lateral no carpete. Olha aqui, voltou. Quer não botar bagagem, bota a criançada lá, volta aqui. É fácil. O problema é que para viajar, você vai ter que viajar só com cinco pessoas e jogar a bagagem aqui atrás na terceira fileira. Na cidade, aí você já pode colocar a criançada, colocar a sogra, coloca todo mundo aqui dentro. Até o gancho é diferente, gente. Bonito, cromado, tomada 12 volts, simplona. Saída de áudio aqui atrás, depois eu vou falar do sistema de som premium. Aqui, não temos step, só o kit, reparo. Porta-objetos, bem espaçoso. Esses ganchinhos aqui, você arruma, fica bonitinho. Tem um imã, é caprichado. E aço escovado aqui no acabamento da entrada do porta-malas. Subindo, você tem luz, iluminação branca dos dois lados. Aqui, apoio de mão, emborrachado. Mas você faz no automático. Tem a trava geral do carro. Ou apertando aqui, você fecha só o porta-malas. Gente, rico não faz esforço. Tudo é fácil. Adorei essa chave. O logo é bem discreto. Você tem as travas de fechamento, abertura, abertura do porta-malas e a partida remota do motor. Ó, abriu, ele já ilumina, abre e rebate o espelho retrovisor. Eu não consegui fazer a abertura automática global dos vidros. Talvez seja uma função que você precise ativar no multimídia. Eu sei que aqui pela chave eu não consegui fazer a abertura e o fechamento. Mas ele rebate o espelho retrovisor. E deixa eu mostrar essas luzes aqui, gente. Iluminação dinâmica na seta e LED lindíssima em toda a lanterna. O TAM é o primeiro carro que eu vejo que não tem trava aqui no capô. Você faz a abertura interna e ele já abre aqui, dando só um toquinho na base da mola gás. Carro elétrico não faz barulho, mas de toda forma eles colocaram aqui o isolante a manta acústica. Lembrando que os vidros também tem isolante, tanto no para-brisa quanto nos vidros laterais para isolar barulho exterior para você ter a cabine sempre silenciosa. Aqui você não consegue ver muita coisa. É só tirar essa capa, o motor fica escondido numa posição mais baixa. Como eu disse, um em cada eixo. Lembrando que o carro tem tração nas quatro rodas. Sistema de tração integral AWD. Chegou a sua hora! Eu fiz o vídeo, agora é com você. É a sua vez de dar o like. Ajuda a Gilzinha, ajuda a subir o vídeo. O algoritmo do YouTube está cada dia pior. Gilzinha traz vídeo recheado de informação com qualidade de som, qualidade de imagem. Então vamos ajudar o canal deixando aquele like. Se você é novo no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo. Já badala o sino para receber o aviso de vídeo novo. Aqui tem vídeo novo toda semana. E eu sempre carimbo o selo de qualidade Gil Brandão. Com muita informação para você comprar o carro sabendo o que está comprando. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês garantia, autonomia, tempo de recarga, ficha técnica completa, paleta de cores e a lista de equipamentos. A lista é enorme gente! Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Me segue também no Instagram. Meu Insta esses dias bombou! Teve um lançamento importante. Então estou bem feliz. Cheguei aos 100 mil seguidores no Instagram. Obrigada gente! No Insta eu estou sempre online. Você me acha no Gil Brandão, oficial Gil com... É aqui dentro que o Tante conquista. Se você for na loja e entrar no carro, se você fizer o test drive, as chances de você passar o cartão e fechar negócio são grandes. Os acabamentos impressionam, começando pelo revestimento dos bancos nessa cor caramelo. Na verdade ele é bicolor, tem o detalhezinho amarelo, couro perfurado com couro simples. Muito bonito! Foge daquele padrão preto que domina a maioria dos carros brasileiros. E aqui você tem todo tipo de material. Na parte de cima, emborrachado. Na parte frontal, um black piano iluminado. Você consegue configurar a cor. Você tem um arco-íris inteiro de opção. Dá para configurar direto pela tela. Inclusive ele tem pouquíssimos botões. Só os botões principais são físicos. Todos os outros estão direto no telão. Aqui você tem acabamento cromado e couro alcantara. Que é aquele couro suede que parece uma pelica com detalhe de costura amarela. Ele chama a atenção pelos acabamentos. Você tem também o volante bicolor com os botões multifuncionais. Já quero destacar que esse volante é capacitivo. Está vendo essa parte de baixo aqui? Tocou. Ele já percebe a intenção do motorista. Enfim, tem muita coisa que chama a atenção. O console central, muito preto brilhante também aqui nessa parte mais elevada. A saída de ar é numa posição bem baixa. Por quê? Porque o telão do multimídia à la Tesla ocupa boa parte do painel. Esse super telão de 15.6 polegadas, ele acaba de conquistar. Você vai passar o cartão, não vai ter jeito. Porque ele é apaixonante. É exagerado? É. Mas ele acaba agradando. Até porque ele possibilita você utilizar a tela de duas formas. Na vertical, à la Tesla, à la Volvo. Ou na horizontal, como trabalha as outras marcas. Pessoalmente, eu prefiro na vertical, como a Volvo e como a Tesla fazem. E você tem excelente qualidade de resolução e ela é super capacitiva, responsiva, tocou, já vai de imediato. Você tem a tela principal, passando aqui com o dedinho. Você tem os outros ícones. E eu já vou destacar a câmera. Ela fica aqui, inclusive tem uma capa, porque o hater invade. Se você ficar aqui com ela aberta, corre o risco do hater estar lá do outro lado, espionando o que você faz aqui dentro do carro. Eu até tinha esquecido de fechar, vou deixar fechada, gente. Ou não. Faz foto? Vou fazer foto não, gente. Deixa eu ver aqui como é que está. Jogou para a traseira. Vamos inverter. Já pega aqui dentro do carro. Olha a minha câmera. Dá um tchauzinho, Claudio. Olha, é ele que filma e edita a maioria dos meus vídeos. Meu super parceiro de trabalho. Voltando aqui, nós temos várias e várias funções, mas um pênalti importante. A BYD prometeu o espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, só que ele está funcionando ainda meio que no improviso. Não está integrado ao multimídia. Aqui dentro, ele tem um adaptador e ele está funcionando via cabo, via adaptador. A BYD tinha prometido para o começo do ano, agora já postergou, diz que só no fim do ano vai ter o espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Mas pelo que eu vi até agora, está funcionando bem com o adaptador. Para acessar o iOS ou Android, você vem nesse ícone verde, clicou, já entra o espelhamento e aí é só do jeito que você já está acostumado. Como a tela é muito grande, você tem poucas abas. A principal e os ícones que já estão instalados no seu telefone. Voltando aqui na Home, você nota que eles já colocaram o Waze integrado, que é muito utilizado aqui em São Paulo. Nas outras regiões, você tem a presença forte do Google Maps. Aqui em São Paulo, o pessoal utiliza mais o Waze. Deixa eu clicar, ó. De primeira, gente. No primeiro toque, ele já vai. E você tem também a possibilidade, caso você não tenha o adaptador para fazer o espelhamento, dá para fazer o pareamento do seu Wi-Fi. Então, você pareia a internet do seu celular e consegue conectar o multimídia à internet. Ó, tem o ícone e o acesso, tipo um atalho para o ar-condicionado, que é apenas de duas zonas. Super mancada, ponto negativo para a BYU-ID. Um carro nessa faixa de preço, já tinha que ter umas quatro zonas, umas seis. Tinha que ter zona até lá na terceira fileira, gente. Como eu disse, são poucos botões físicos. Você vai configurar tudo direto na tela. Aqui a hora, ela é dividida em três funções. Você pode configurar as três funções favoritas que você mais usa. Embaixo tem o atalho do ar-condicionado, do Alzone. Aqui no ventilador, você liga e desliga. E aqui você acessa todas as funções do ar-condicionado, função automática, modo máximo. Essa animaçãozinha aqui mostra o filtro do ar, que também é oferecida no TAM. E aqui você tem outras configurações. Deixa eu voltar na tela na Home. Como eu disse, aqui dá para configurar. Puxou, já tem os links. Entrando no Car Setting, você tem um mundo de possibilidades. Aqui nesse primeiro link, você tem as funções de bateria. Está no modo Standard. Botando no Large, ele vai forçar o carregamento da bateria, que agora está em 96%. Já rodei bastante ontem, mas ele permanece com a bateria quase cheia. Eu vou deixar no Standard, no modo normal. Desculpe, você pode repetir o que disse? Desculpe, não entendi muito bem. A Siri me atrapalhando para variar. Gente, eu não uso metade dessas funções de celular. Mas a Siri acha de me atrapalhar na hora que eu estou gravando. Vamos pular essa parte, vamos voltar aqui. Segundo ícone, segundo botão, aqui a saúde do carro. Temos configurações adicionais de som, ambiente, display, de pilot, funções, das tecnologias semi-autônomas, piloto automático adaptativo, corretor de faixa, o de link. Aqui, tempo, unidade, língua. Aqui está tudo em inglês, não sei se tem função de português, eu não vou fuçar agora, porque é muita coisa, gente. Embaixo, mais uma vez, um atalho para o arco adicionado, coisa que você utiliza toda hora. Na home. O que é que eu tenho mais aqui para mostrar, gente? Ah, eu quero mostrar isso aqui. Olha o show. Olha a qualidade dessa tela. A tela é tão grande que você tem três visões. É até um excesso de informação. Aqui a visão 360 graus. Você tocando, deixa o carro invisível. Tocou, ele volta. Aqui você tem a câmera lateral e você tem as duas funções, ó. Do lado do carona e do lado do motorista. Deixa eu voltar para o lado do carona. Em cima, uma visão 3D. Dá até para brincar. Parece um jogo, parece um game. Ó. Muito legal. Dá até para curtir o design do carro. Você fica aqui dentro, até esquece como é que é lá fora, ó. Aqui você relembra. Olha o tetão solar panorâmico. Já já mostro para vocês. E é isso, gente. Eu não vou demorar, porque aqui tem muita coisa para mostrar. Olha o luxo, gente. Regulagem de profundidade e altura do volante. Deixa eu deixar aqui do jeito que eu gosto. Mais altinho, colado no painel. Aqui está no máximo. Já mostrei o volante bicolor. Isso aqui é de couro. Você vai ter detalhe de costura, o vãozinho de encaixe do polegar. Detalhes em preto brilhante nos botões e na base. Detalhe acetinado, cromado. E aqui, bem intuitivo, funções de telefone. Aqui você alterna os modos do multimídia. Mudança de faixa. Volume do multimídia. E nesse botão de cima, você alterna as telas do quadro de instrumentos. E atenção. Esse quadro de instrumentos, ele é digital. Só que ele é bem menor que o multimídia. Então, quando você passa o olho, ele meio que fica ali discreto, desapercebido. Seu olho vai direto para o telão do multimídia, que fica flutuante aqui no painel. De toda forma, você tem a tela digital colorida, com os mostradores todos digitais. Não tem nada analógico. Do lado esquerdo do volante, você tem as tecnologias semi-autônomas. Aqui você configura o ACC, piloto automático adaptativo. Aqui você gira a tela. Dá para girar lá e dá para girar aqui. Então, você fica brincando o tempo todo com o multimídia. E aqui você acessa facilmente também a imagem da câmera 360. Aqui na frente, você empurrou. Tem uma tampa escamoteável com dois porta-copos. E você tem também o local. Colocou a chave aqui, ela já carrega automaticamente. Deu empurrãozinho, ela fecha sozinha. Olha a manopla da transmissão, como é bonita. Marcha única. Tocou aqui no botão lateral, você engata ré. Neutro e Drive. No botão, você acessa o parque que está integrado ao botão de estacionamento. Quando você coloca parque, ele já ativa o freio. E aqui você desativa no manual sempre que quiser. Olha, olha, só tem isso de botão físico. O alerta, o start, freio eletrônico de estacionamento. Aqui você tem o liga-desliga e o volume do multimídia. Modo Eco e Sport. No Eco vai economizar a energia da bateria. No Sport gasta mais, porém o carro fica mais esperto. Aqui nesse botãozinho, entra o modo verão e o modo inverno. Aqui você alterna entre o modo standard, que é o modo normal, e o modo large. Quando você coloca no large, já entra a função de one pedal, que quase todo elétrico tem. No modo one pedal, você usa apenas um pedal para acelerar e desacelerar. No test drive, vamos ver como funciona. Tem ainda aqui o sistema de corretor de faixa. Eu deixei ativo para ele manter sempre o carro entre as faixas. Aqui o sensor de ponto cego e aqui o Auto Hold. Aqui bem discreto tem o carregador de celular por indução. Tocou aqui, ele abre na vertical. Deixa eu tirar o meu celular. Coloca aqui, ele fica escondidinho. Bem discreto. Ele está ligado no cabo para fazer o espelhamento. Aqui dentro você tem o adaptador, bom espaço de porta-objetos, uma tomada 12 volts e três conexões. São duas USB e mais uma para SD card, onde você vai salvar suas fotos e seus vídeos. Olha aqui, você tem o extensor de banco. O extensor é manual, mas as outras regulagens são elétricas, tanto para o motorista, quanto para o banco do carona. Acesso fácil para o porta-luvas com abertura suave. Ele tem tamanho mediano, conta com iluminação interna, sem divisórias e acabamento de veludo. Dá para ver a iluminação ambiente, gente? Aqui está vermelhinha. O Tant tem apenas seis airbags. Poderia ter pelo menos sete, né? Faltou do joelho. Esse carro acima de 500 mil tinha que ter airbag até no teto, gente. O teto é escurecido, adoro o teto escuro, porque não suja. Atrás dos para-sóis, espelhos de cortesia com iluminação de LED branquinha automática, com clipe, tudo no preto. Espelho interno fotocrômico, aquele mais confortável. Sempre luzes branquinhas, aquela iluminação padrão. E você tem a abertura do teto, tanto da cobertura, quanto do teto solar panorâmico. Gigante! Quase o teto todo. Mas ele, claro, só abre até a metade. O de trás é fixo. Os cintos dianteiros são reguláveis de forma manual. Aqui você tem todas as regulagens elétricas para o banco do motorista. Soleira cromada bem bonita. Os pedais são simples. Aqui porta-objetos aveludado. Aqui o aviso, dois toquinhos. Você já abre o capô. Vem com o acendimento automático dos faróis. Deixa eu aproveitar e já mostrar aqui. Quando o gráfico está no verdinho, no charge, ele está carregando a bateria. Quando o ponteiro estiver no boost, no vermelho, é porque você está pisando tudo. Ele vai consumir mais energia da bateria. Aqui, acabamento emborrachado, preto brilhante, aço escovado, no book, alcantara. Esse couro aqui é sintético, tá? O alcantara é couro de verdade. Esse couro mais lisinho é couro sintético. Ou seja, não é couro, né? É um material feito para parecer couro. E aqui você tem o detalhe de costura amarela, mais black piano, botões no aço escovado, sistema de um toque para todos. E aqui você tem a trava de criança, ó, individual para cada lado do carro. Olha que bonita essa peça. Trinco, cromado, duas posições de memória, assinatura Dirac com 12 alto-falantes ao todo. Gente, Dirac eu não conhecia, sabe por quê? Porque esse sistema de som premium equipa Rolls-Royce, Bentley. É só assim, realeza. E agora, BYD. Volta aqui. Na parte de baixo, nós temos um plástico que passa boa impressão, bom espaço de porta-objetos e o puxador também cromado. Olha o botãozinho da abertura interna do porta-malas. Eu tenho 1,60m, no meu caso, sobra muito espaço na altura, muito espaço de perna. Mas se você for altão, grandalhão, não tem problema, vai ter espaço para você também aqui. Nós estamos em um suvão. E para completar, ele tem o banco regulável, tem o trilho super prático. Ou seja, se você for generoso e quiser oferecer muito espaço para a criançada lá atrás, você deixa aqui o banco bem colado na frente. Se não tiver ninguém lá atrás, joga o banco todo para trás. Aí você ganha bastante espaço de perna. E para ser democrático, para ser bom com todo mundo, você deixa aqui na meira. Deixa no meio termo para sobrar espaço para ficar confortável para todo mundo. Você tem os bancos bipartidos na posição 3 quartos. Tem também o apoio de braço central. Olha só, aço escovado, porta-copos, o que é isso aqui? Porta-objetos aveludado. Muito bom! Se eu sentar aqui no meio, deixa eu ver se eu estou confortável. Estou também. Vou recuar o trilho. Deixa eu empurrar um pouquinho o trilho. Assim fica melhor. E ele é plano. Inclusive, é plano aqui no banco, porque tem banco que aqui no meio é mais elevado. Então, você fica meio estranho. Aqui ele está plano. E você tem também o assoalho plano, que é uma grande vantagem dos carros elétricos, quando comparado com os carros a combustão. Aqui, porta-revista, o revisteiro no formato de rede. Só tem a saída do ar. Você não regula a temperatura. Embaixo, duas conexões USB no formato padrão, não é Type-C. E tem saída de ar embaixo dos bancos. Agora que eu vi, aqui embaixo, saída de ar. O teto solar grandão panorâmico, ele passa a sensação de maior amplitude. Você ganha, não só mais luz no interior do habitáculo, mas passa a sensação de ele ser mais espaçoso. Apoio de cabeça regulável. Ele fica bem integrado. Você tem sistema Isofix. E deixa eu sair, que eu quero ir lá atrás. Deixa eu já destacar aqui, ó. Também tem soleira traseira. Para entrar lá, você tem que puxar o trilho ao máximo e rebater o encosto. Ó, sempre aquela dificuldade, gente. Aqui não é diferente, vai ser difícil, tem que estar com a academia e dia. O espaço na terceira fileira é bem apertadinho. Só funciona bem para a criançada. Cabe um adulto? Cabe mesmo se for mais alto do que eu. O problema é essa angulação, essa posição da perna. Um adulto ir aqui atrás, viajar, ficar muito tempo, ele vai se sentir desconfortável. Porque a posição da perna fica muito elevada. E aqui você ainda tem um apoio de braço. E é só isso, tá? Um gancho, não tem conexão USB, não tem porta-copos. Tem sim, tem um porta-copos aqui. Saída de áudio. Um gancho para prender o cinto, para ele não ficar batendo, fazendo barulho. E é isso, gente. Joga a criançada aqui atrás e vai ser feliz. Hora de acelerar. Ele já regula banco e volante para a posição da memória que eu deixei. Vou dar a partida no botão, cometer de boas-vindas nas duas telas. O único barulho que você escuta é da ventilação. Deixa eu reduzir aqui, tá no máximo. Vou deixar no dois. Tá purificando o ar. Você só sabe que o carro ligou, porque ele dá o ok, dá o sinal verde para você dar a partida. Já vou engatar o drive. Vou deixar aqui a tela na horizontal, porque na vertical ela atrapalha um pouco da visibilidade frontal. Vocês sabem que eu adoro carro elétrico, né? Por que eu adoro carro elétrico? Por dois motivos. Carro silencioso. Também é zero emissão, gente. Três motivos. E também, por causa do torque instantâneo, carro elétrico. É praticamente tudo esportivo, gente. Olha isso aqui, ó. Já dá para sair pisando. Não vou chegar no esté agora, porque estou numa via que não permite. Mas a vontade é sair pisando. Vou jogar o modo esporte. Estava no eco. Vou jogar o esporte. No modo esporte, ele já fica com o quadro de instrumentos todo vermelhinho. Vou aproveitar que eu estou numa pista de baixa velocidade, meio escuracada, por sinal. Vou ficar aqui atrás desse HB20, porque eu já quero testar o ACC. Olha ele aqui. Deixa eu aumentar a velocidade. Ele fugiu. Não quis ficar na minha frente. Não percebeu que eu quero utilizá-lo como cobaia aqui na minha gravação. O leitor de placa já está me avisando que a velocidade máxima permitida aqui é 60 por hora. Então, eu vou deixar em 60 mesmo. E ele vai se guiar pelo carro à frente. Sempre que o carro da frente abrir espaço, ele vai manter a velocidade máxima em 60 por hora, mantendo também a distância que eu configurei aqui no volante, sempre em relação ao carro da frente. E o ACC aqui do TAM, ele funciona tanto em baixa quanto em alta velocidade. Ou seja, você vai conseguir utilizar o piloto automático adaptativo, tanto no trânsito urbano, quanto na estrada, quando você estiver viajando bom demais. Aqui, não estou nem freando, nem acelerando. Inclusive, eu deixei ele passar ali na lombada. Ele está indo no embalo. Está mantendo a velocidade de acordo com esse palho branco aqui na minha frente. O carro saiu. Ele vai começar a acelerar sozinho agora. Meu pé está bonitinho, quietinho. Só que ele não identifica a lombada. Eu vou ter que frear. No que eu freiei, ele desabilita o ACC. Dá um toquinho no volante, ele já ativa de novo. Como não tem carro na minha frente, ele vai manter a 60 km por hora. Eu acho até que eu vou subir um pouquinho, né? Não, aqui ainda não dá. Deixa em 60 mesmo. Bom, ele, ó, outra lombada, ele não identifica a lombada. Então, não dá para você deixar o controle total nas mãos do TAM. Você tem que ficar atento também. Ele acelera e freia sozinho. Porém, não identifica as lombadas. E eu já percebi que o corretor de faixa, ele dá os alertas. Mas ele não faz... Ah, a B-Wide diz que ele faz a correção. Mas eu só senti uma vez. Ele dá uma vibraçãozinha no volante, fazendo a correção. Mas é muito raro. Ele não consegue ler todas as faixas no asfalto. Então, ele vai sempre dar o alerta, principalmente no painel. Mas a correção ativa, para manter o carro dentro da faixa, isso aí você vai ter que ficar esperto também. Já o ACC funciona direitinho. É só não ter lombada. Em um ACC convencional, se você tira a mão do volante, ele fica dando o alerta o tempo todo para você voltar com a mão no volante e assumir o controle. Aqui, o TAM, ele tem o volante capacitivo. Então, se você ficar só com o dedinho, ou com a mão aqui embaixo, ó, só tocando, ele já vai entender que esse é um comando para que ele mantenha o ACC ativo. Então, ele vai manter a condução semi-autônoma. Mas a responsabilidade é sempre do condutor. E tem mais um detalhe. O corretor de faixa, ele só funciona até 60 por hora, tá? Acima disso, aí é que ele não vai fazer a correção mesmo. Ele vai ficar só dando o alerta. Já testei o modo esporte. Deixa eu voltar para o modo eco. Que agora eu quero testar o modo de regeneração. O One Paddle. Saí do standard, coloquei o large. Ó. Até que é suave. Ele não tem uma desaceleração brusca. A desaceleração dos Volvos é mais agressiva. Tem muito One Paddle chato por aí. Esse aqui eu estou achando bem sutil. Inclusive, até melhor do que o da Volvo. Porque o da Volvo, ele vai desacelerando mais forte. Esse aqui desacelera bem gradativo. Qual o interessante dessa função? Você se acostumar mesmo para o dia a dia. Se você... Eu, no meu caso, né? Sempre que eu pego carro elétrico, eu coloco no One Paddle. Então, eu já estou bem habituada com esse sistema. Pessoalmente, eu gosto. Tem gente que não gosta. E, na maioria dos elétricos, não funciona tão bem. Eu gostei na Volvo. Aqui, ele é ainda mais suave. E, nessa configuração do One Paddle, você utiliza somente um pedal para acelerar. Quando você tira, ele desacelera sozinho. O sinal está vermelho. Eu já fui tirando o pé para ele desacelerar. Se eu parar de acelerar, ele para o carro. Ele vai desacelerando até parar totalmente. Quando você se habitua com isso, você deixa de usar o pedal do freio. Você só utiliza o freio em uma frenagem de emergência. Quanto mais você dirigir nessa função de um pedal, maior a autonomia. Toda vez que ele desacelerar, ele vai gerar uma energia que é utilizada para carregar a bateria. Vou voltar agora para o modo normal. Modo normal, modo estándar. Porque agora eu quero pisar. Agora eu quero acelerar. Vamos ver se o trânsito deixa. Vou diminuir um pouquinho. Só para dar aquela colinha no banco. Só para dar a cola. Vou simular uma retomada. Estou agora... Ai, meu Deus. Já tem um radar ali. Mas é 100 por hora aqui. Então, eu posso pisar. Eu vou diminuir um pouquinho. Vou só até os 100, tá? Diminuir. 60 por hora até embaixo. Colei no banco. Estou no modo normal. Já cheguei nos 100. Aliás, passei dos 100. Vou jogar o modo esporte. O quadro de instrumentos fica vermelhinho. Muito trânsito, gente. Mas eu vou parar aqui no acostamento para simular um 0 a 100. 0 a 100 está embaixo. Deixa eu mudar de faixa. Já cheguei nos 100 por hora. 0 a 100, abaixo dos 5 segundos. Você não tem aquele ronco do motor. Tem hora que faz falta o ronco do motor. Na hora que você quer pisar fundo. Fica faltando aquele ruído. A rotação subindo. Aqui o torque. É na hora que você pisa. Não tem tempo de pensar, não. Vai que vai. E cola mesmo no banco. Gente, bom demais. Além do ACC. Além do corretor de faixa. Além do leitor de placa. Que eu já mencionei para vocês. Ele conta também com o sensor de ponto cego. Vem com o melhor amigo do motorista. O sistema de frenagem automático. Eu digo que é o anjo da guarda. É porque ele evita uma colisão frontal. Independente da velocidade que você esteja trafegando. Para mim. É meu item tecnológico favorito. Principalmente nesse quesito semiautônomo de segurança. Traz também o monitoramento de tráfego cruzado. Tanto na dianteira. Quanto na traseira. Traz um pacote completíssimo. É um dos pacotes mais recheados que eu já vi. É isso gente. Carro delicioso de dirigir. Aqui nesse tapetão. Não tem muito buraco. Mas pelas poucas ondulações. Deu para perceber sim. Que ele sente as irregularidades. Por conta do perfil mais baixo do pneu. Antes de me despedir de vocês. Eu quero dar mais uma acelerada. Agora estou a 60 por hora. Pé embaixo. Ele vai que vai. Passa fácil dos 100 por hora. É isso gente. Enquanto eu encaro o trânsito. Estou aqui da região de Campinas. Até na estrada tem trânsito. Vê se pode. Enquanto eu encaro aqui a minha vida. Me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar o like. Deixa o like para a Juzinha. Deixa o like para o carro. Deixa o like para a edição. Deixa o like para a equipe toda do canal. O mundo sobre rodas. Juzinha fica por aqui. Você fica agora. Com super beijo. Estalado. Fuuu.